Agora, estamos chegando já no final do nosso capítulo 1, e a gente vai entrar num tema muito importante que é quando que Shamanatikitsa é adequado e quando Shodhanaatikitsa é adequado. Então, o Shamanatikitsa se escreve com S com pontinho em cima, com aquele tracinho agudo em cima, de Shiva, e o Shodhana também, com esse tracinho em cima, aquele agudo, e DHA, Shodhana. A primeira pergunta que a gente, como um terapeuta, envolvido o que você quiser chamar, poderia se colocar aí, é necessário fazer, entubar ele num pancha karma? Vamos colocar dessa forma, ok? Da mesma forma, quando a pessoa está hospitalizada num hospital ocidental, ela fala assim, vai para a CTI ou não vai? Ai, não sei o que, vai para a UTI ou não vai? Sabe, tipo, no Ayurveda, você fazer um processo de Shodhana, via de regra, é um processo de você, entre aspas, entubar a pessoa. É uma coisa que você vai mobilizar toda a vida da pessoa para que ela tenha internação, para que ela dê certo. Ok? E por que que isso é necessário? Porque tem vezes, aonde só um ventilador sem ligar o turbo, não consegue fazer com que o teu corpo excrete, excrete, excrete adequadamente vata piticata. A gente já estudou. A ideia é de que, a cada processo de digestão, uma parte do sistema converte aquela comida em a hararaça, que é, digamos assim, matéria-prima para o corpo, e uma parte dessa conversão vai gerar vata enquanto pum, pita enquanto calor e capa enquanto cleda, enquanto líquido no sistema, que vai precisar ser, de alguma forma, filtrado pelo teu sistema e excretado. Ok? Vocês já ouviram muitas vezes a ideia de que a misturação é como se fosse um panchakarma na pessoa. Isso é mentira. Do ponto de vista técnico, o panchakarma é como se fosse um shamana na pessoa, e não um shodhana. Porque ele, o panchakarma, tem por definição a característica ticshna, drástica de atuação. Se não, não é shodhana. Shodhana é aquilo trazido através de, sabe aquelas descargas de cocô e de xixi? Quando você aperta só o botãozinho do xixi, é shamana. Quando você aperta o botãozinho do cocô, é shodhana. A quantidade de água que você movimenta para fazer o shamana é muito mais suave e muito mais adequada para o xixi. Mas se você fez cocô e você apertou às vezes dez vezes o xixi, às vezes aquilo não desce aquele, gente, o braço do macaco que está ali. Certo? Passa um shamana ali e ele fala, não deu conta. Passa um shamana ali e você só está, digamos assim, perdendo tempo. Ok? Então vai estar nas perguntinhas de exercício de acomodação, se liga. Quando que o shamana é necessário? Shamana é necessário quando o nível de perturbação de vata pitikafa é suficientemente cagável pelas excretas de purisha, cocô, mutra, xixi, sueda. Aliviação de calor. Não vamos chamar isso de sô. Ok? Sem que o corpo tenha que correr na intubação do shodhana. Então, do ponto de vista mais precioso, pantyakarma deve ser a última linha, que nem a UTI no hospital é, a última linha de recursos do ponto de vista terapêutico. Porque depois daquilo, mano, só Jesus salva. No sentido de que vai ter que ir para outros níveis de terapêutica. Bom, então, o que que diferencia um estado de a necessidade de um shamana para um shodhana? Quando o nível de perturbação metabólica é tal qual que você poderia passar um mês, três meses, um ano apertando a descarga do xixi e aquilo não ter uma capacidade, atenção, de arrancar a raiz do problema você precisa chamar o trator do shodhana e não a enxada do shamana. Se você consegue, durante três, seis meses, ir cagando aquela petice do sistema para fora e a perturbação de pele da psoríase da pessoa está paulatinamente melhorando, mas consistentemente melhorando não é que você tenha que alcançar em um mês o resultado do shamana com o mesmo resultado do shodhana. A questão é que o shodhana, ele tem a... ele é convocado ao baile hervédico quando você passa um ano fazendo shamana, você para de fazer, a doença se instaura de novo tipo doença crônica de pele, doença de articulação, né? A gente fez essas lives do Namaste R.P. Pássio por pouco tempo. Sempre que com o shamana, atenção, você apazigua, mas ao longo do tempo não resolve é necessário você chamar o irmão mais velho do shamana, o trator do shodhana. Ok? Mas porque você já esgotou o que a CTI do shamana podia te dar e você teve que chamar a intubação do shodhana para a pessoa não parar de respirar com Covid. Entendeu? O grau de tensão. Não existe a opção certa, tem que internar no CTI, a UTI sempre é melhor. Não, às vezes não é necessário. É um gasto de esforço, tempo e dinheiro que é só por uma questão de moda e não por uma questão de precisão técnica do ponto de vista teórico. Uma palavra que é muito importante para a gente entender como o shodhana tem que funcionar se chama utklexa. U-T-K-L-E-S com um pontinho embaixo. Ah, utklexa. Utklexa é um estado de exacerbação. A palavra ut tem essa ideia de tipo uma água fervilhante. Sabe quando a água está fervilhando e está caindo da panela ou qualquer coisa assim? Quando o arroz está vazando, etc. Esse estado onde o negócio não está só borbulhando, mas ele está também transbordando é o estado de utklexa. Onde se você der um peteleco na cara do capa, capa, pita ou vata, ele blá, ele vomita a doidado. Quem já ficou de porra alguma vez, sabe aquela sensação do tipo vou vomitar. Isso ainda não é utklexa. Ok? Quando você começa a fazer blá, 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 e você tipo está correndo para chegar no vaso ou no qualquer coisa antes de o vômito sair no meio da sala, esse estado onde o corpo está fazendo uma compressão interna para expulsar material de dentro, isso é o estado de utklexa. Nesse estado, se você não fizer shodhana, a pessoa ocorre um sério risco de passar bem mal. Então, atenção gente, sem querer ser muito, como é que eu não disse, catastrófico, pancha karma pode matar, no sentido de que da mesma forma como uma cirurgia mal feita pode prejudicar muito a vida da pessoa, um pancha karma mal feito pode inclusive, se for muito mal feito, matar a pessoa. Porque no estado de utklexa, isso daqui não é para falar assim, já nunca mais vou fazer pancha karma porque uma pessoa tomou e eu acho que morreu. Mas entenda, quando a gente está falando de pancha karma, a gente está falando de um nível de tensão fisiológica extrema, a ponto de você esticar o negócio o máximo para ele atirar o vata pitikafa do outro lado do muro, mas também se você não atirar isso, é que o negócio vai começar a bater vata dentro de si de uma maneira muito louca e pode dar pico de pressão e what not, como os nossos professores indianos dizem. Então, muito cuidado com essa ideia do tipo assim, ah, eu vou recomendar a pessoa para fazer um pancha karma caseiro. Gente, cuidado com isso. Porque a pessoa pode passar muito mal, ah, mas eu sempre fiz em casa e nunca teve problema. Então, não vamos dizer aqui que é sempre impossível e sempre errado fazer pancha karma em casa, mas você tem que ter muita experiência consigo e com outras pessoas para, digamos assim, ousar andar de Fórmula 1 no bairro da tua, na vizinhança da tua casa. A chance de você arrebentar o carro da Fórmula 1 é muito grande. Existem condições específicas para isso. Gente, pancha karma nunca foi pensado para ser feito em uma estrutura domiciliar. Isso não quer dizer que ele não possa ser adaptado com sucesso. Mas pancha karma sempre foi pensado dentro de um contexto hospitalizado, no que você quiser chamar de hospital. Nunca um vaide foi na tua casa te aplicar um pancha karma. Sempre foi você ir para um lugar onde você vai se isolar da tua família para você poder seguir rigorosamente aquela internação metabólica. Ah, não, isso aí então quer dizer que todas as pessoas que estão fazendo isso estão fazendo errado. A questão não é chamar de certo ou errado, a questão é chamar de perigoso. É importante ressaltar que pancha karma não foi desenhado para ser feito dessa forma. E se for feito dessa forma, precisa ser feito com alto grau de destreza. Que nem andar de Fórmula 1 no meio da marginal Tietê. É impossível? Não, mas a chance daquilo dali dar pau e o cara ir lá para dentro do Tietê é grande. Porque tanto faz se é xamana ou xodana. Num contexto muito importante do Ayurveda, vocês podem anotar aí 108 vezes, por favor, é... Sempre que você está fazendo um processo de detox, você está acelerando o vata para ele aspirar o pó. Para ele empurrar de novo o vata piticafa para dentro do costa. Para dentro do lugar aonde o flush, a descarga vai funcionar. Ou dentro do racta, que digamos é quase isso, que é o sangue. Mas no geral, é importante entender que se você está fazendo dieta de suco verde, ou se você está fazendo dieta de desintocação do fígado e vesícula, ou se você está fazendo hidrocolonterapia, cara, o que você quiser chamar. Não importa. Na perspectiva do Ayurveda, você sempre vai estar deixando o vata mais com o turbo ligado. E quando você faz o... O xodana, ao invés de ser turbo hélice, o avião é turbina daqueles Boeing mesmo. Então você tem que, digamos assim, entender o grau de potência que a gente está falando. Sempre que a gente está fazendo desintoxicação, a gente está, primeiro, no Ayurveda, checando se a pessoa está intoxicada. Por isso que a gente fez toda a sessão passada de ama. Porque sem você desgrudar a craca do vaso, não adianta você ficar dando descarga. Durante o processo de tratamento, seja de xamana ou seja de xodana, o processo de perturbação do vata é necessário, aceleração pelo menos. E atenção, sempre depois de um xamana ou de um xodana, você vai precisar aprender a aterrissar o vata. Anota isso, isso é 108% importante. Depois de um tratamento de xamana ou de xodana ou de qualquer desintoxicação que você for fazer, você vai precisar aprender a aterrissar o vata. Então, no Ayurveda, o processo de purva karma, que é você preparar o corpo para a purgação, é como se você estivesse decolando o avião metabólico, você está assegurando que ninguém, nenhum terrorista, digamos assim, subiu no avião contigo, ok? Durante o processo do cria karma em si, do processo de você fazer, não necessariamente os cinco, tá gente? Mas isso é todo um outro tópico. Você fazer pelo menos um deles, a gente daqui a pouco vai ver a ideia do pancha karma saudável como sendo estacional e etc. Você está operando pelo menos um dos processos de arrebentar o sistema para que aquele doxa em estado de exercebação seja purgado violentamente para fora do sistema, ok? Porque, sabe, se você pegar uma descarga daquela de cocô e apertar um pouco, e depois apertar um pouco, e depois apertar um pouco, não vai funcionar. Você tem que apertar tudo de uma vez para isso dar aquela pressão da caixa fazer o pluft no cocô descer. Essa é a ideia do showroom. Tem que dar de balde o processo. Não é só a quantidade de esforço que você faz. Tem uma intensidade ali batendo. E depois disso, você vai ter que fazer um processo de regeneração do acne e de acalmar, botar panos quentes, mornos, na cara do vata. E a nutrição? Oi? E o quê? Nutrição. Depois disso vai chegar o conceito de ir a saia, mas isso a gente fala na sessão que vem. O aspecto central é entender que depois de você fazer a cirurgia metabólica do vaman, no verete, no baixo, ou qualquer coisa que seja, não importa, vai precisar de um tempo até o teu corpo se recuperar da surra metabólica. Por isso que a gente fala assim, não vai fazer pancha karma na Índia do tipo assim, 21 dias, você chegou e depois terminou 21 dias e sai. Não é assim que faz. Você vai fazer 21 dias, você chega e fica 3 dias para o teu corpo acalmar o vata do jet lag, pelo menos. Você termina 3 dias, você fica na Índia ainda para o corpo acostumado com pancha karma, volta para o Brasil mais 3 dias para o corpo se recuperar. E aí você meio que num mês de férias, você consegue parcelar o vata em 3 vezes para você ter uma chance minimamente aceitável de conseguir fazer um pancha karma num mês dentro do que o nosso mundo contemporâneo de 30 dias de férias mais ou menos permite. Porque senão você só vai ter gastado uma fortuna à toa. Ok? Então, desse talk, desse vídeo de agora, a palavra importante é outcletion. E como ter essa noção de pressão para a descarga, você apertar o botão do cocô de uma vez só, para ele ter grande chance de jogar a bosta, digamos assim, a tuba abaixo. Ok? Baste abaixo. Vamos lá. O termo shodhana é o mesmo de nadishodhana. É o mesmo termo que significa purgação. Shodhana a gente poderia dizer assim, pacificação é uma palavra para isso, mas é paliativo, é uma outra palavra, gradual, gentil, sem ser drástico. Shodhana é a forma gentil de ir purgando vata pitakapa aos poucos. Shodhana é a forma drástica. Ok? Que nem purgativo, sabe? Lachante drástico e lachante moderado. Shodhana em português a gente deveria chamar de moderado. Não exatamente de fraco ou qualquer coisa, porque ele mexe no sistema. Vamos lá, vamos às outras perguntas. Na minha experiência. Você acha que vale a pena passar pelo panteacarmo? Tá, vamos comentar isso, que é um tema bom. Namastê, galera do YouTube.